E ao mesmo comando do terceiro RP Mon, o tenente-coronel Volney Seulim já implementou um estilo de atuação com foco nas ações preventivas. E é sobre esse assunto que o Hora da Notícia fala a partir de agora. Nosso convidado aqui no estúdio é o comandante do regimento. Seja muito bem-vindo ao PFTV, ao PF de maneira especial, local em que o senhor estudou, fez a faculdade de Direito. Tudo bem? Lógico, com certeza. Eu sou oriundo desta casa. Sou passofundense, nascido em Passo Fundo, criado em Passo Fundo. Trabalhei basicamente quase 27 anos da minha profissão, da minha carreira toda, circulando entre as unidades da Brigada Militar e dos Bombeiros Militares aqui de Passo Fundo. E sou oriundo desta casa. Me formei na faculdade de Direito no ano 2000, aqui na UPF. E com grande satisfação que hoje me encontro no comando do terceiro regimento de polícia montada, podendo ajudar a comunidade de Passo Fundo em outra frente, que é a frente da questão da segurança pública, do policiamento ostensivo, responsável por 22 municípios da nossa área de atuação na grande região norte do estado do Rio Grande do Sul. Comandante, qual é a sua estratégia, então, para vencer a criminalidade na nossa cidade, uma vez que o senhor conhece bastante essa realidade por tudo que nos disse agora? Thaís, a Brigada Militar tem uma parte da questão de segurança pública, né? Então, pela Constituição Federal e Estadual, nós fizemos o policiamento ostensivo, preventivo, fardado. Então, nós somos reconhecidos pela comunidade e pela nossa ostensividade. É onde a comunidade tem que nos enxergar e é onde a criminalidade também tem que nos enxergarmos. Então, neste foco, o que a gente adotou nesses 30 dias? Em conversa com os oficiais do terceiro regimento, em conversa principalmente, Thaís, e eu não canso de elogiar, os nossos salinhas de frente, nossos soldados, nossos cabos, nossos sargentos, que estão lá na ponta fazendo esse serviço. Então, nós adotamos, na realidade, uma questão de visibilidade, uma questão de abordagens das pessoas que moram e residem, não somente em Passo Fundo, mas também em Marau, em Tapejara, na região nossa aqui, dando maior visibilidade e fazendo o que nós chamamos de caráter preventivo. Enquanto nós estivermos na rua fazendo abordagens, retirando faca, pegando criminosos que estão em dívida com a justiça, nós estamos trabalhando na prevenção e evitando que as pessoas ou cometam furto, roubos, e também ajudando a esse controle e essa sensação de segurança que a comunidade vem a sentir para poder desenvolver o seu comércio, o seu negócio e a cidade conseguir alavancar e crescer. Comandante, quais são hoje as duas principais preocupações da Brigada Militar em Passo Fundo com relação à criminalidade? O que pega mais na cidade? Thais, eu sempre acho que em todo momento que pega muito a questão do consumo e o tráfico de drogas, que com isto ela vem cercada por uma série de outros crimes cometidos por este crime, que é o tráfico de drogas. Então, a gente, em conjunto com a Polícia Civil, em conjunto com outros órgãos, nós monitoramos pontos de venda, pontos de droga, e aí, com certeza, a gente está com esses pontos monitorados para que a gente consiga fazer a abordagem nesses pontos e tentar eliminar esses focos de drogas. Mas, logicamente, que também é uma doença social. Se só existe o vendedor, se existe basicamente o consumidor deste produto. Além do tráfico, existe uma outra questão? Furto e roubos de veículos. Outro foco também que a gente já identificou, outra ocorrência que a gente já identificou, e estamos trabalhando muito forte neste quesito. Tínhamos um outro problema, que era roubo a transportes coletivos. Furto e roubo em transportes coletivos. Já foi resolvido. Já temos com o índice de veículos muito bem controlado. O número de homicídios hoje no município? Está bem controlado. Na região norte do estado está bem controlado. Mas, passado, se não me engano, acho que tivemos em torno de 2 a 3 para as estatísticas. Esse mês tivemos 1, mas foi uma briga de vizinho. Então, é uma questão que não está... Foge um pouquinho das estatísticas principais. A gente foge da polícia, porque é uma coisa que a gente não consegue controlar. Mas, essa questão de furto e roubo, ontem pegamos um menino no centro, uma dessas abordagens. Dessas abordagens preventivas, pegamos um menino no centro que tinha um bloqueador de alarme de carro. Ou seja, então você desce o seu veículo, você aciona o alarme, ele aciona o bloqueador, você não consegue fechar o carro e você se afasta e aí ele vem e faz o furto dentro do veículo, até o furto do veículo, mas o furto dentro do que você deixou dentro do veículo. Então, essas abordagens têm especificamente esses caráteres preventivos que a gente está dando para a segurança pública. Comandante, uma última pergunta. Nesses últimos dias, houve uma série de assaltos a agências bancárias aqui na região. Cidades de atuação do regimento. Qual é a estratégia, incluindo também o regimento em passo fundo, qual é a preocupação de vocês nesse sentido e qual a estratégia para isso? Na nossa região, nós tivemos um assalto à Água Santa. Ibiraiaras e Arvorezinhas não pertencem à Arvorezinha Correios e Ibiraiaras, região norte. Mas são cidades relativamente próximas, né? Água Santa. Foi a tentativa de furto a roubo, de furto a caixas eletrônicos. Esses indivíduos, eles foram monitorados pelo setor de inteligência da Brigada Militar e foram presos pela Brigada Militar de Ijuí. Nosso setor de inteligência monitorou a ação deles e o percurso deles. Não contribuiu, não. Especificamente avisou em contato com a Brigada Militar de Ijuí e foram presos na chegada em Ijuí. O assalto à Correios em Arvorezinha. A Brigada Militar de Arvorezinha imediatamente prendeu os criminosos dentro do Correio. Prendeu eles dentro do Correio. E a Ibiraiaras, que foi outra modalidade de cangaço, que a gente chama, que é aquela questão que mais nos preocupa, mas nós temos ações especificamente desenvolvidas pelo Suponhante Geral da Brigada para que a gente monitore, estamos monitorando isso e estamos fazendo isso. Mas o importante é que se diga para a comunidade que nós estamos fazendo policiamento. E também é importante que se diga que todas essas pessoas que foram presas pela Brigada e cometeram isso são oriundas do sistema penal. Ou seja, já estavam em dívida com o sistema penal. Esses, no caso de Ijuí, os três saíram do sistema penal com carta de trabalho, para trabalhar. E a Brigada fez um retrabalho e colocou eles de volta para onde eles não deveriam ter saído. Então, é nesse sentido, nós monitoramos essas questões, estamos com um trabalho forte, identificado, aonde, dias locais. E, com certeza, o terceiro regimento em contato ou em apoio do terceiro BOE, comandado pelo Major Navarro, que trabalha na nossa área, a gente vai trabalhar muito forte nessa área. Prevenção é a palavra de ordem. Com certeza, e segurança para a comunidade para que se possa desenvolver o trabalho de Passo Fundo e região. Obrigada, comandante. Bom trabalho para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada.